Isso! Hoje a gente vai estudar sobre ética e cidadania. Isso! Já preparou seu material? Livro de ética e cidadania, seu estojo. Isso! Bora lá, crianças! Isso! Isso! É ética e cidadania. Vamos ver o que a tia preparou para vocês. E o assunto de hoje é... Por que é importante estudar, crianças? Vamos lá! Bota a cabecinha para pensar. Por que é importante? Hum! Essa pergunta é tão importante, né, tia? É! E ela tem tantos significados. Olha o aqui! Por que é importante estudar? Porque lá na escola a gente aprende a interagir com outros coleguinhas. Isso! A gente faz amizades. É! Faz amizades. Muito bem! O que mais, crianças? Vamos lá! Bora! Algo mais? Isso! Estudar é importante para que futuramente a gente possa ter o quê? Que é isso em que, hein, tia? Que pessoas são essas? Por que elas estão vestidas assim? Essas são pessoas que estudaram bastante. Estudaram, sim! Desde pequenas que elas vêm estudando até virarem adulta e ter uma profissão. É por isso que os nossos estudos são importantes. Porque, através do nosso estudo, a gente consegue ter uma profissão. É! Uma profissão. Qualquer profissão, pessoas. É importante. Qualquer profissão. Mas, para que a gente possa ter uma profissão, a gente tem que estudar muito bem. Estudar bastante. Aprendemos também o que é o certo e o que é o errado. Por isso que estudar é importante. A gente aprende em casa também. Mas, a escola complementa a importância dos estudos. Olha aqui. Essa gravura aqui, ó. Ela está errada, né? Por quê? Porque eles estão brigando. Podemos brigar com nossos colegas? Não, né, criança? Não podemos. Isso é errado. Isso. Essa daqui. O que essa meninazinha está fazendo com a outra? Ela está mordendo. Isso. Mordendo. Podemos morder os nossos amigos? Não, né? Não podemos. Isso é errado também. Essa terceira figurinha aqui. Ela está fazendo o quê? Isso. Puxando o cabelo da amiga. Podemos fazer isso? Também não. Não podemos. É errado também. Agora, os quadrinhos de baixo. Essa criança está fazendo carinho no animalzinho dele. É correto? Sim, é correto. Devemos tratar bem os animais, as pessoas, né? Isso é o certo. Essa outra figura aqui. Isso. Elas estão compartilhando livros, né? Dividindo o livro. É correto? Sim. Sim, é correto. Elas estão estudando e, ao mesmo tempo, dividindo o espaço de leitura. É. Isso é muito bom. Muito bom. Temos que fazer sempre o certo. Essa terceira figurinha. Essa terceira figurinha. O que ela está fazendo? Ela está ajudando. Ajudando o colega. Isso é correto? Sim. Muito correto. Então, essas cenas de cima são atitudes erradas. Que não devemos fazer. E essas de baixo são atitudes corretas. Que devemos fazer. Então, a escola tem o papel de ensinar a todas as crianças o que é o certo e o que é o errado. O que ela pode e o que ela não pode fazer. Por isso que estudar é importante. Porque, se eu não estudar, eu não vou ter como saber o que é o certo e o que é o errado. Né? E é claro que nós temos que aprender sempre o certo. Sempre o certo. Para que a gente possa crescer. Uma criança inteligente. Né? Ter boas atitudes. Saber diferenciar o certo e o errado. Entenderam? Muito bem. Sei que vocês estão entendendo tudo. Porque vocês são crianças inteligentes. E que tem que ter atitudes positivas. Isso mesmo. É. E a tia Aparecida fica muito feliz. E vocês têm essas atitudes certas. Olha que legal agora o que a gente vai fazer. Em casa. Isso. Em casa. Porque é atividade de casa. Pensaram que ia ficar sem essa? Olha o dedinho, ó. A tia não deixa ninguém parar. Isso. Vamos pegar um livro de ética e cidadania. Colocar na página 29, 30 e 31. E mãos à obra. Respondendo tudo, 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 bem direitinho. Do jeito que a gente explicou. Que é o certo, que é errado. E o porquê importante estudar. E não esqueçam que essas tarefas serão corrigidas e valerá nota. Beijos e até breve. Bye.